Você sabia que é muito importante a visita ao dentista pelo menos uma vez a cada seis meses? Com certeza, para prevenir cáries, sangramento na gengiva, manchas, mau hálito. Maiores informações no telefone 3262-3206, na rua Itapeva, número 240, conjunto 1802, Bela Vista, São Paulo. Eu conversei com a doutora Gabriela Silveira.